Bom, esse peixe vocês conhecem muito bem. É o peixe mais sozinho e mais solitário do YouTube. Sim, pessoal, vocês sabem que eu já fui esse peixe. Mas dessa vez, pessoal, a minha vida mudou. Olha só, eu posso controlar esses três peixes aqui. É um novo jogo de peixe. E a gente vai começar com esse peixe aqui que tá quase explodindo. Olha a boca dele, pessoal. Olha a boca dele, que boca gorda. Ai, ave maria. E bom, eu tenho que começar com ele evoluindo até chegar no Megalodon. E bom, pessoal, a vida desse peixe também é uma vida triste por enquanto. Eu também tô num aquário. Esse daqui, pessoal, é o Test Blue. Alguma coisa assim o nome desse jogo. Um jogo muito antigo. Eu já joguei ele há muito tempo. E eu pensei, por que não trazer um vídeo pra vocês? Então você já sabe, né? E bom, galera, a gente tá dentro de um aquário e eu tenho que comer cada vez mais ração pra eu ficar grandão, pessoal. Esse que é o meu objetivo. Olha, já tô bem mais rápido. E eu vou comer tua mão, hein? Eu vou comer uma daquela pessoa ali, gente, que tava jogando a ração pra mim, mano. Ela quer me matar do estômago, velho. Ela quer matar esse peixe, mano. Nunca se dá tanta comida assim pra um peixe, velho. É, galera, todos os peixes que eu tive morreram. Olha lá, olha lá, olha lá, consigo pular. Eu vou fugir desse aquário, pessoal. Sabe o que eu vou fazer, ó? 3, 2, 1 e... Calmou, calmou, calmou. Wow! Vem! É pena ouro todo! Vem, compadre! Beleza, beleza. Tô escorregando. Tô livre. Não vai ser a mesma coisa que lá no Iron Fish, pessoal. Dessa vez eu tô no mar. Yummy! Olha o cara... O peixe fala! Mano, olha só o que eu tenho que fazer, pessoal. Tenho que comer as piranhas. Ó! Que isso! E quanto mais eu como, ó... Olha só eu comendo ali, galera, todo mundo, ó. Ai! Ele deu um bocão, velho! E quanto mais eu como, pessoal, maior, né? Mais gordo eu fico. E meu objetivo é comer, mano. Todo mundo, velho! Vamos lá, ó. Cara, que jogo massa. Isso aqui é nostalgia, né, pessoal? Um jogo muito antigo pra... Muito antigão mesmo. Eu resolvi trazer hoje. Tô pensando em trazer uma vez por semana jogos nostálgicos. Ó, já consigo comer as carpas. Ó! Ah, moleque! Ó a boca dele, galera. Olha a boca no... Tá, galera. Tô numa outra... Nossa, tem uns pato. Tem uns pato ali em cima. Eu tô agora no level 2, tá, pessoal? Agora que tá um pouco mais difícil da gente ficar grandão. Tá um pouco mais difícil. Mas vamos nessa, gente. Os jogos de peixe bombaram muito aqui nas antigas no canal. Esse aqui, digamos que é um Iron Fish também, só que diferenciado. Ué, pode comer concha? O peixe come até concha, meu parceiro. É claro. Ó! Ó! Que isso? Eu como os patos. Ó o patinho. O patinho faz. Doidrandão. Doidrandão. Posso comer o peixe? Come o peixe. Ó! Ó! Nossa, galera. Mano, eu quero ver se... O que que eu vou conseguir comer com esse peixe, galera? Vamos ver se a gente vai... O que que a gente vai conseguir comer com ele? Nossa, eu tô muito forte, véi. Agora, pessoal, eu tô mais no fundo do mar. Olha que bizarro. Aqui embaixo... Ai! 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 Eles querem me pegar, véi! Caraca, meu parceiro. Tem um bichão ali que quer me comer, mano. Isso aí fora? Ó, galera. Ó, consigo pular, ó. Consigo nadar. Olha que massa. Vai pra dar um zinado nervoso. Nossa senhora, galera. Ai! Nossa, tô levando muito dano. Tô levando muito dano, pessoal. Eu acho que eu vou morrer, hein? Como vocês podem ver, pessoal, meu peixe tá 24 centímetros, ó. E conforme eu vou me alimentando, pessoal, vai crescendo ali, ó. O peixe vai ficando maior. Ah! Agora esqueça tudo, pessoal. Ó aqui, ó. Vou comer os grandão também. Esqueça tudo. Tô já a 46 centímetros, já, o peixe. Tá grande, mano. Pô, eu tenho que me transformar num tubarão, velho. Eu tenho que conseguir fazer isso. Ó. Nice. Que isso? Ó como que eu tô rápido. Ó meu peixinho, ó. E agora eu posso comer passarinho. Ah, mentira, véi. Tá, vamos comer aqui. Que isso? Será que eu vou conseguir... Ai! Eu tenho que pegar o passarinho. Eu peguei a gaivota! Vem, 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 vem. Peguei a gaivota! Vem, cupa! Eu sou um peixe piranha. Mano, que da hora, velho. Peguei. Nossa, gente. Que doideira, mano. Ó o peixe come até mato, véi. Aqui, ó. Vem pra cá. Mano, eu vi que tem um bichão diferenciado ali, ó. É o quê? É um... Não é um golfinho. Uma foca? Comi até a foca, velho. Ai, 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 ai. Olha o tamanho do passarinho que tem aqui ali, pessoal. Eu acho que agora ele quer me pegar. É, agora é eles que querem me pegar, velho. Nossa, até a latinha, mano. Ele come. Ó, comeu. A gaivota. Comeu a gaivota. Comeu. Que isso, meu parceiro? Tá com fome? É peixinho. Tá com fome o bichão, mano. Come os passarinhos tudo, véi, ó. Pô, mano. Peixe pra comer os passarinhos tem que ser nervoso. Nossa, agora eu tô muito mais rápido, pessoal. Muito mais rápido. Vou... Vou... Vou atacar até a pessoa, velho. Ai, tem mergulhador aqui. Os mergulhadores querem me pegar. As foca. Eu sou alimento pra foca também, pessoal. A foca quer me pegar, gente. Nossa, agora ficou... Agora ficou tenso o negócio. Tô comendo até as boias. Gente. Ficou bem complicado aqui pra mim agora, ó. Tô pegando a comida da foca. Vou pegar a foca. Caraca, um peixe pra comer a foca, velho. Ó. Que isso? E o mergulhador? Ó. Que isso? Que isso, mano? Caraca, o peixe tá com metro, velho. Que... Mano, eu comi... O que? Eu tô comendo até o sinalizador do mar. Daqui a pouco... Que... Mano, eu vou comer uma baleia. Gente, olha a pessoa. Olha a pessoa. Ah, mentira, velho. Esse peixe aqui virou um tubarão, mano. Agora a baleia... Tá vindo atrás de mim, mano. A baleia. Nossa, galera. Eu tô com dois metros de tamanho já. Nossa senhora, velho. Eu virei um tubarão, mano. Tô comendo todo mundo. Virei um tubarão, velho. Dois metros. Ai. Ai. Ó. Que jogo bizarro, mano. É um jogo muito antigo. Já tinha jogado um tempo atrás dele. Muito tempo... Muitos anos atrás. Mas nem me lembrava mais, velho. Olha. Ó. Ó. Caraca, meu parceiro. Conforme mais a gente se alimenta... Mais. Maior a gente fica, ó. Ai. A baleia, mano. Tá insana, meu parceiro. Meu... Meu tamanho é 1,79. Imagina. Não. Um peixe com 4 metros, galera. Olha ali em cima. 4 metros e 20. Nossa, velho. Esse peixe aqui é muito insano, velho. Ó. Ó. Não, mano. Eu tô bugado com isso daqui, gente. É real, velho. Agora o subjetivo é atacar a galera que tá com caiaque, ó. Da onde que eu tenho que ficar com medo de um peixinho, velho? Ó. Ó. O peixe tá comendo todo mundo. Ó. A caiaque, a barco. Ó. Tem uma pessoa pescando. Olha o que que eu vou fazer. Vou comer o balde dela, ó. Yame. Caraca, eu posso derrubar o... Eu vou derrubar a pessoa. É isso daí, meu parceiro. Eu derrubei ela. Derrubei ela. Comeu o balde aqui de comida. Tô com fome. Tô com fome. Caraca, mano. Daqui a pouco eu vou derrubar até a pessoa, meu parceiro. Olha aí, ó. Aqui, ó. Que doideira, mano. Não, eu tô bugado, galera, com esse jogo, mano. Ô, irmão. Tu vai pescar, não? Tu não vai me pescar, não, hein, velho? Ó. Oxi. Caraca, mano. A gente come até a madeira, velho. Não, eu quero até morrer de fome, meu parceiro. Meu Deus, galera. Eu tô num mar que tem sapo, velho. Oxi. Mano, tô numa região muito bizarra aqui do mapa. Que tem sapo, galera. Tá, mas... Caraca, mano. Dá pra comer uns terurecas aqui, ó. O sapinho faz... Hum, hum, hum. Olha que doideira, pessoal. Que doideira, mano. A gente tá ficando grande, ó. Conforme mais sapo, a gente come, velho. Cara, eu tô bugado, galera. Bugado com esse jogo, mano. Tá, vamos lá, ó. Comeu o sapinho tudo, ó. Comeu o sapo, comeu o sapo. Caraca, meu parceiro. Tem uns bichos aqui que são difíceis, hein. Se eu venho aqui, eu dou a bocada, ó. Eu dou a bocada, rapaziada, ó. Ó a bocada, ó. Aí, naqueles piques. Ó a bocada aqui, ó. Peixe também vai. Peixe também pego. Ai, galera. Eu acho que deu ruim aqui pra mim. Tem um monte de baleia. Caraca, eu já tô com quatro metros, pessoal. Parece que tô pequeno, mas não. Tô com cinco metros. Meu Deus do céu, velho. E tem um megalodon ali embaixo, ó. Caraca, velho. Será que eu vou conseguir engolir o megalodon, velho? Caraca, tem que ter helicóptero. Vai. Pega o helicóptero. Caraca, meu parceiro. Eu consigo engolir o helicóptero. Ó. Mentira, velho. Cara. O avião. O que? Caraca, meu parceiro. Tô com dez metros. O helicóptero da polícia. Nem a polícia não consegue mais comigo. Eles tão jogando míssil pra mim, pessoal. É porque eu virei um peixe muito brabo. Ó. Pera, dá pra comer até a cidade, ó. Os navios. Ó. Tão jogando míssil pra mim. E não conseguem. Como vocês podem ver ali, tô com trinta metros, pessoal. Ó o navio. Que doideira, velho. Ai, pega o helicóptero. Pega os aviões. Caraca, que peixe nervoso, mano. Beleza. Yes. Mano, consegui passar dessa fase. Mano, da onde já se viu, ó. O peixe vem aqui e come o helicóptero. Que isso. Sai pra lá, helicóptero. Vem que eu vou dar a bocada. Vou dar a bocada, hein. Uau. Aqui, ó. Beleza. A Zorca. Ó, galera. Esse daqui agora é o boss, ó. Eu tenho que enfrentar o boss. Caraca, meu parceiro. Como que eu vou... Esse daqui é o último peixe, galera, que eu tenho que enfrentar. Como que eu consigo comer? Calma aí. Calmou, calmou. É os pequenos, galera. Tem uns peixes específicos que eu consigo pegar. Tipo os pequenos, ó. Calmou. Pô, tá complicado aqui. Ai, ai, ai. Vamos pegar. Caraca, mano. Os peixes agora... Ah, agora os peixes começaram a se vingar de mim, mano. Aqui, ó. Esse daqui eu posso pegar, ó. Tem alguns peixes específicos. Aqui eu consigo devorar, pessoal. Mas, tipo assim, são só alguns específicos. Não são todos. Cara, esse aqui vai ser difícil. Tô fazendo a festa agora, rapaziada. Pulo. Tô dando a bocada em todo mundo aqui, ó. Entra cá. Vem, vem. Ah, agora esqueça tudo. Não tem nenhum peixe que vai me pegar mais, ó. Tô, tipo, nessas piscinas naturais aqui, ó. Nossa, foi difícil pra crescer, hein. Foi difícil. Yeah, sucesso. Ai, galera. Ai, olha só o que aconteceu. O tubarão atrás de mim. Ai, o tubarão atrás de mim, rapaziada. Agora lascou, mano. Esse aqui, com certeza, é o boss mais insano, velho. O tubarão, velho. Ele fica comendo as foca. E agora eu tenho que ficar grandão, pessoal, pra conseguir matar o tubarão. Um peixe matar o tubarão, velho. Esse aqui vai ser o meu objetivo. Eu estou agora com dois metros. E eu tenho que conseguir, galera. Ai, 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 ai. Eu tenho que conseguir, gente. Ai. Ai, eliminar o tubarão, velho. Pulou. Cara, doideira, hein, mano. Doideira, hein. Nossa, o tubarão pula também, velho. Cada vez que ele bate em mim, eu perco um pouco do tamanho. Ó, perdi bastante. Cara, que doideira, hein, mano. Estou roubando a comida do tubarão, velho. Vai ser doideira, hein, velho. Vou ficar maior que o tubarãozão. Ai. Quase três metros, pessoal. Acho que três metros é um insano, né. Mas o tubarão também está ficando grande. Ele também está comendo. Nossa, descobriu o tubarão, velho. É, agora, pessoal. Vem, tubarão. Vem, vem, vem. Ó. Ó, moleque. Ó o tubarão aqui, ó. Nossa senhora, ó. É, agora ele foge, né. Vamos pular aqui, galera. Aqui, ó. Ó. Nossa senhora, velho. Que insanidade, ó. Nossa, comendo um tubarão, velho. Agora vai começar a vir mais gente aqui, velho. Nossa, eu gravei me... Melago... Me... Meg... Megalodon. Tu tá atrapalhado aqui. Não tem nem o que falar mais. Eu gravei o megalodon, meu parceiro. Nossa, comi um gigante... Tuberão branco. Olha o tanto de tubarão branco que tem aqui, velho, ó. Nossa, até helicóptero, velho. Não, eu tô uma faminto, velho. Tô há 10 anos sem comer. Tô a 7 metros, galera. O tubarão tá a 7 metros. Imagina o megalodon, galera, de perto. Eu falo megalodon, né, o... Ó. Nossa, velho. Agora ficou louco, pessoal. Tem até a barcovela aqui, ó. Daqui a pouco até o Titanic vai vir aqui, mano. Ai, galera, é o caos mesmo. A gente tá pegando tudo. Tô com 25 metros, velho. Pô, que bizarro, mano. O barco eu não consigo pegar, velho. Nossa, o avião levantou. Agora eu virei... Não, eu virei 40 metros, pessoal. O maior peixe que tem, velho. Olha isso daqui, ó. Mano... Agora eu virei o maior peixe, velho. 50 metros. Mano, comi até pedra, velho. Nossa, esqueça tudo. Bom, gente. Valeu todo mundo que acompanhou aí. Vamos tentar jogar até pegar o tubarão e jogar com ele. Sim, é possível. A gente vai evoluindo, ó. O próximo a gente vai jogar com o golfinho. Então, explode o like aí, tá bom? Se inscreva no canal também. E não se esqueça de assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela, tá bom? Um abração aqui do Lipão. Até a próxima, foi. E tchau, tchau. Cuidado com o tubarão. Porque ele morde. E tchau, tchau.